Os seus sites favoritos e a barra de pesquisa do Google sumiram da página inicial do seu Chrome? Vou te mostrar como resolver esse pepino agora, em menos de um minuto. Mas antes, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais dicas como essa. Clique nos três pontinhos no canto superior direito. Vá em Configurações. Aqui no canto esquerdo clique em Mecanismo de pesquisa. Nessa tela clique em Alterar. Selecione Google e clique em Definir como padrão. Problema resolvido. Na descrição do vídeo tem links de cursos baratos que eu fiz e me ajudaram a aprender como ganhar dinheiro na internet.